O que eu lamento é ter que explicar Como foi que eu cheguei a ser seguido pela multidão Não é algo que se explique de imediato Quando deu por mim eu era Deus Mas o que eu fiz pra ser exemplo pra tanta gente O que eu fiz pra ser exemplo pra tanta gente Alguém pode me dizer onde estou Pode me mostrar o chefe que eu tenho algo a dizer Eu sou piloto da força aérea russa Eu caí aqui abatido no céu azul Mas eu não vi do céu Isso é um paraquedas, não é um canto e tudo Eu caí aqui abatido por castas curtas Mas eu não vi do céu Eu nem tenho Deus pra adorar Como foi que eu me tornei Deus aqui Me diz que contradição não é Algo que se explique de imediato Quando veio por mim eu era Deus Mas nada que eu fiz vai ser exemplo pra muita gente Se nada que eu fiz vai ser exemplo pra muita gente Se nada que eu fiz vai ser exemplo pra muita gente Alguém pode me dizer onde estou Pode me mostrar o chefe que eu tenho algo a dizer Valeu, obrigadão, obrigadão